A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 1 a 6 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles observavam e diante de Jesus havia um hidrópico Jesus tomando a palavra falou aos mestres da lei e aos fariseus A lei permite entrar em dia de sábado, permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o Depois lhes disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço não o tira logo, mesmo até no dia de sábado Eles também não foram capazes de responder a isso Caríssimo irmão, caríssima irmã Existem leis e leis Nós devemos descansar no dia de domingo Mas de repente ali numa paróquia vão fazer um mutirão para construir um barraco, uma casa para um pobre Aquelas pessoas vão trabalhar no dia de domingo No entanto, estão ali para fazer um bem Então existe uma lei que fala a respeito do dia de domingo Mas existe a lei da caridade, então ela passa na frente Daquela lei que se torna menor, não por desprezo Mas se torna menor por causa do bem necessário Da caridade que precisa ser feita Então é bom a gente aprender a distinguir as coisas Para valorizar cada uma delas O seu lugar exato, na sua medida exata É palavra de vida eterna O seu lugar exato A Birxão A Birxão Dizem